Legal gente, então vamos lá, vamos começar aqui nossa live. A Jéssica Nardotto desenvolveu esse trabalho aqui, tá bom? Esse trabalho aqui, gente, eu achei que tá ficando muito legal, né? É um trabalho, meu, que ela teve cuidados, assim, que a gente vê que são... Ela foi pra um nível... Ela já atingiu um segundo nível ali de 3D. Então tá ficando muito legal mesmo o trabalho da Jéssica. Ela trabalhou aqui, vamos lá, pros pontos positivos, ela trabalhou bastante com a iluminação natural. Então ela forçou bem a luz que vem dessa janela e a iluminação artificial dela acaba ficando em segundo plano. Não é o que chama mais atenção. Então, pô, ponto pra Jéssica. Gosto muito desse tipo de trabalho. E inclusive, vamos lá, vou voltar aqui no Instagram, vou pegar o exemplo mais recente, né? Inclusive é um tipo de imagem que eu particularmente gosto muito de fazer. Vocês veem que nessa cena aqui, a maior parte da luz é a iluminação natural. E a iluminação artificial vem pra complementar e ela acaba ajudando bastante, fica muito bonita também, né? Se o projeto iluminotécnico for bem feitinho, mas você vê aqui a fita de LED, você vê os pontinhos aqui de LED também. Mas ela fica em segundo plano e isso é muito legal, tá? A iluminação natural valoriza demais a sua cena. Outro ponto positivo pra Jéssica. Ela trabalhou muito bem a modelagem dela, né? Então vocês veem aqui que, pô, ela trabalhou o round corner aqui e pegou um reflexo que deu um realismo a mais nessa bancada. Legal demais também, tá? A própria cuba aqui, né? Aqui embaixo também. Os nichos aqui, ela teve o cuidado. A gente vê que os pisos aqui, tanto aqui no próprio, no chão mesmo, quanto na parede, né? O revestimento em madeirado aqui. Ela fez com o Floor Generator, fez as réguas de madeira ali. Achei que ficou um pouquinho exagerado, achei que ficou um pouquinho grosso demais eles, tá? Mas isso já ficou legal. Então assim, legal pra caramba a cena da Jéssica. Mas tem alguns pontos que ainda dá pra melhorar, tá? Por exemplo, o 360 dessa cena, ok? E aqui a gente pode ver em mais detalhes. Então essa parte aqui, zero defeitos, né? Ficou bem legal, ó. A cuba e tal, ficou bem legal. Só que esse piso aqui, opa. Esse piso aqui, não ficou legal, tá? Ela fez uns chanfrados aqui, esse rejunte ficou muito grosso. Acabou chamando muita atenção e deixando essa parte da cena um pouquinho fake, ó. Reparem aqui, tá? Esse rejunte, pode deixar ele mais fininho. Mesmo que seja, ah Pedro, mas é um piso, não é porcelanato. Aí piso cerâmico. Não precisa deixar desse jeito. Isso aqui não acontece de forma alguma. Se acontecer, você vai ter um rejuntezinho ali, você não vai ter esse chanfrado tão grosso nas peças. Vai ser uma coisa bem mais discreta, mais arredondada, tá bom? Nem precisa ser representado se você preferir. Eu normalmente confesso que não represento. Mas vamos lá, outro ponto positivo aqui, a configuração dessa madeira. Então a gente vê que tem reflexos mapeados, tem informação de bump. Ficou bem legal também. Não gosto desse bloquinho aqui da bacia, tá? Vocês podem ver que ele não tem detalhamento nenhum aqui na caixa acoplada. Não tem aqui o botãozinho da descarga dela. É um bloco pouquíssimo detalhado, tá? Então pelo menos cabia aqui fazer um round corner nele e detalhar essa tampinha. Esse bloquinho aqui não tá legal. E outra coisa, esse revestimento em 3D, ele não pegou muito o efeito do 3D. Ele acabou ficando meio chapado, tá? Então talvez forçar mais o bump ou usar até o displacement. De forma sutil, mas ele precisa pegar um pouquinho mais o efeito. Claro, tá? Não sei se a Jéssica tá na live. Mas aqui eu tô falando pontos assim, que vão levar ela a fazer um trabalho ainda melhor. E outra coisa que eu acabei de visualizar, tá? Jéssica, ninguém mandou você postar o 360. Dá pra ver todos os defeitos aqui, tá bom? Esse bloco da porta aqui tá muito feio. Esse bloquinho da porta não tem nada a ver com a sua cena. Seu projeto tá lindo. Tem alguns defeitinhos aqui, mas esse bloco da porta aqui não dá. Sério, tá? Olha só, aqui a guarnição tá de um tamanho aqui, de outro tamanho em cima. Parece que você só tem o portal, você não tem a guarnição direito. Essa maçaneta aqui, o lugarzinho da chave tá quase no tamanho da maçaneta. Não tem configuração também de metal aqui. Então, ó, tem uma configuração de metal aqui e aqui. Por que que não tem aqui? Se você for... Você pode até usar, desculpa, ah, Pedro, não ia aparecer nessa cena. Mas você fez um 360, então apareceu. Então teria que tá configurado, tá? Não tem essa. Configurou a caixinha aqui, ó. Configurou mais uma vez o metalzinho aqui do... Esqueci o nome disso aqui. Ó, tá vendo aqui? Dá pra ver a lateral do revestimento. E outra coisa. Ah, tá. Olha só, já ia... Já ia falar besteira. Ela teve o cuidado de colocar um ralo linear aqui. Então, ponto pra Jéssica. Legal, Jéssica, se preocupando com detalhes. Parabéns. Legal demais. Mas esse piso aqui, pra mim, é o ponto mais... É o ponto crucial aqui, tá? Mas o caminho é esse. Ok?